Brincando na praça Fila já enorme Temos também lá o algodão doce Esse aí é a pedida de todos aí Mas vamos seguir, vamos seguir em frente então Vamos lá Bom, como vocês podem ver Existem muitos brinquedos aqui na praça em Castilho Aqui nós temos desse lado de cá Esse lado direito a pressão arterial Onde está sendo aferida a pressão de todos aqueles que desejam emitir a sua pressão Temos também jogos de tabuleiros Todos os jogos Temos aí Damas Temos aí aquele Dominal Bastante Jogos para que você possa realmente escolher Damas gigantes Olha aí Grande novidade é essa Damas gigantes Uma grande novidade Mostrando mais Mostrando mais Temos ali ó A cama elástica Portanto temos duas camas elásticas Aqui realmente Todas as crianças podem assim aproveitar Para poder brincar Lembrando também Temos aí ó Água à vontade Água geladinha gostosa Regina mostra aqui Temos aqui uma atividade Muito feliz É Temos essa atividade ali ó Temos ali ó O tênis né Mini tênis ali Onde tem as crianças ali brincando Seguindo Seguindo Temos aqui também Temos a peteca Só que nesse momento aí O pessoal que gosta de jogar peteca não está presente Temos também ali ó Um outro jogo de futebol ali Como se fosse um futebol de salão Né Tá aí ó Ali Onde está acontecendo É no vôlei Tem aí ó O vôlei O vôlei aí ó O pessoal está jogando a peteca não gostando Vamos ter também Também vamos ter zumba mais tarde E muitas outras coisas Tá Ó Tem aqui o basquete A criança realmente gosta de brincar A criançada gosta de aproveitar nessa parte Que é o basquete Tem aqui ó Temos aqui o basquete né Aí ó Tudo isso está na praça Brincando na praça Aqui na cidade de Cartilho Aí ó Bonito Beleza Ótimo Ótimo Obrigada.